As mulheres com deficiência têm vindo a lutar pelo espaço na sociedade, de modo que sejam valorizadas. Uma das preocupações das mulheres com deficiência é a dupla discriminação na sociedade. Para conversar deste e mais assuntos, convidamos para o Mais Vida, a Elfémia Ramela, presidente do Conselho de Direção da Associação Moçambicana de Mulheres com Deficiência. Apesar de existirem várias associações de pessoas com deficiência que lutam pela inclusão, que lutam pela integração da pessoa com deficiência na sociedade, as mulheres ainda se encontram numa situação de desvantagem. Isto porque sofrerem a dupla discriminação, mesmo no seio das associações de pessoas com deficiência, as mulheres com deficiência ainda não têm a sua visibilidade. Então, havendo necessidade de fazer discussões mais abertas em relação à inclusão da mulher com deficiência, nós surgimos como uma voz reconhecida que possa defender, em particular, os direitos das mulheres com deficiência. Quais são as atividades que são feitas que as mulheres com deficiência têm esse conhecimento e se precavêem em relação à saúde sexual reprodutiva? A saúde sexual reprodutiva é uma questão muito relevante, não só na mulher com deficiência, mas de uma maneira geral. Porque a pessoa tem que saber quais são os direitos sexuais e reprodutivos. Falando em particular na mulher com deficiência, o que nós temos constatado é que a mulher com deficiência, muitas vezes, a sua sexualidade é questionada. O direito à maternidade, o direito a ter filhos, neste caso a maternidade, é muito questionado. Então, nós desenvolvemos várias atividades que são influenciar ou mesmo fazer com que a sociedade, através da sensibilização, com que a sociedade olhe para a mulher com deficiência como uma pessoa que tem também os mesmos direitos sexuais e reprodutivos. Em relação ao HIV, que também é uma epidemia, aliás, uma doença que preocupa a sociedade e as mulheres com deficiência, como é que vem e como é que tipo de trabalho está sendo divulgado, que essas mulheres com deficiência se precavêm desta doença? A questão da HIV é uma questão muito preocupante, porque muitas mulheres, como eu dizia, sofrendo essa violência, muitas vezes elas são abusadas. Quando a gente fala, por exemplo, do acesso ao tratamento, quando olhamos para várias tipologias de deficiência, a questão das pessoas com deficiência auditiva, as mulheres com deficiência visual, não existem materiais adequados para essas pessoas. Muitas vezes elas são desprotegidas de informação, elas não têm acesso à informação, o que torna a mulher ainda mais vulnerável. Então, o que nós temos feito, em parceria com outras organizações, já desenvolvemos um projeto sobre deficiência HIV. Eu penso que nós fizemos um trabalho na comunidade, que eu penso de alguma forma, nós ganhamos alguma experiência em termos de como intervir na comunidade, como é que nós temos que lidar com as diferenças. Sim, senhor presidente, falou aqui da filiação das mulheres com deficiência, mesmo para terminar, talvez gostaria de convidar outras mulheres com deficiência que afiliam a associação. Bom, eu penso que esta é uma oportunidade onde nós podemos fazer apelo, que uma vez filiadas em associações, eu acho que os apoios acabam sendo facilitados, porque quando a gente diz uma mão lava a cara e as duas lavam melhor, eu penso que é uma maneira de nós dizermos que, bom, é verdade que eu sozinha é um desafio, mas quando nós estamos em grupo, podemos, se calhar, a nossa voz pode chegar mais longe. Então, aproveitar e apelar àquelas mulheres que ainda hesitam, que se juntem a nós. Muito obrigado, senhora presidente, por ter recebido esse espaço e falar um pouco daquilo que é a associação de mulheres com deficiência em casa, por falar um pouco daquilo que são as suas preocupações. Para si, caro telespectador que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado, nós voltamos daqui a sete dias. Continua a acompanhar o programa da TV Souto. Até lá.